Olha o swing do gordinho, o original papai, vem, bora marinha, vem menino Mas ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente, eu te pego de jeito, tu não sai da minha mente Mas ela gosta do vaqueiro, tá pegada diferente, eu te pego de jeito, tu não sai da minha mente Eu te pego de jeito, 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 eu te pego de jeito Vem, DG 14, bora o Guelzinho Faz ela gostar do vaqueiro, tá pegada diferente Poxa, pega de jeito, tu não sai da minha mente Faz ela gostar do vaqueiro, tá pegada diferente Poxa, pega de jeito, tu não sai da minha mente Faz, olha o swing do Godine Faz Que é só você Fogarote da qualidade Poxa, pega de jeito, tu não sai da minha mente Faz, olha o swing do Godine Bora, Manu Palmas, filho Bora, Graciela, vem Bora, Guilherme, voz Bora, Alessandra Bora, Ana, Mara É pra tocar no faredão Faredão Pau, 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 Pau Olha o swing Alex, pisadinha, pra bater nos faredão Receba, menino Eu vou pro bar Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curtir e farria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curtir e farria E se a mulher for me ligar O meu amigo turco Eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo turco Eu vou pro bar Eu vou pro bar Não briga não, meu amor Não briga não, meu amor Já peço um CD Vai, receba Receba Não briga não, meu amor Vai, vai Entenda por favor É do swing É do swing do gordinho Vai, vai Receba, menino Vai Alex, pisadinha, vem Já cansa o CD Vai Vai do swing, vem Vem Agora, Rogério, mora Vai É do swing do gordinho Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curtir e farria Eu vou pro bar Eu vou pro bar Bebê, curtir e farria E se a mulher for me ligar O meu amigo turco Eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo turco Eu vou chamar Não briga não, meu amor Não briga não, meu amor Receba, menino Não briga não, meu amor Obrigada, meu amor DJ Galega, entenda, por favor Vá! Vá, bopi! Olha o swing, vem! Vamos lá, carcinha, ali, vá! Arrasca, arrasca! Receba-nos, bem, menino! Vá! Alex, pisadinha! Vem, vem! what he called here? Jefferson CDs Um garoto das qualidades tat E vem com nós Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu em Alex, pisadinha Kinos and ragas O original Lá, 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 lalá Vem, vem, vem! Lá, 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 lalá Jefferson CDs Quando o sol chegar Vinha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar Vem aí, vem aí Seu sorriso é tudo que eu preciso E quando o som raiar Venha me contar A farra começou e o piseiro vai rolar O santo chegou Pode vir no cá Bota lenha na fogueira e bota a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão Quando toca o piseiro ela deixa até o chão Novinha, sapequinha Tá perdendo a linha, vem com a leque Pisadinha que é farra todo dia Surge o paredão Receba o menino Alex, pisadinha O original Olha o swing do gordinho Vem, fora Manu Quando o som raiar Venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O santo chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão Vai E ela desce até o chão Novinha, sapequinha Tá perdendo a linha, vem com a leque Pisadinha que é farra todo dia Vai Olha o swing O original menino Vai Receba nos pés menino Meu parceiro Jaconia Vai Meu parceiro Daniel Bento Vem Bora bom não Vem 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 O bigacinho Bora Manu Bora Graciela As bebem já tá fazendo Tô empinada A louca tá descendo do veneno Tô um dedinho na boca Tá mostrando seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Vem Sobe Vai ser tchucu tchucu dela Tchucu tchucu dela Vem jogando a raba Que hoje eu vou te vendo as pernas Vai ser tchucu tchucu dela Tchucu tchucu dela Vem jogando a raba Que hoje eu vou te vendo as pernas Letinho 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 E acelera E letinho E acelera Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Tchucu tchucu Som de paredão Vai Fica Olha o swing De festa com certeza O garote das qualidades Pau Gondim As bebem já tá fazendo O hipnada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca tá mostrando teu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu 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 nela Em jogando a roba que eu vou te vendo as perna vai ser tchucu tchucu nela O garotinho das qualidades Olha o swing do gol de Sul de paredão E vem com nós Assim ó Mau elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lolongo Na rega estiludo Se envolve sem medo Se joga no copo Vai ser macetada Ela ama o barulho É tuf tuf pop pop Eu pedi a minha paixoneira Sou voltada Na minha jota bebê É só macetada E tu mergulhante Bora Graciela e vó Tô soltado Rolando até demais Lc do fete sonhos Alô que me vejo Pau gordinho Vai É o swing da bolo Vinícius Vai Vai DJ galega vem Vai Bora marina Mau elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lolongo Na rega estiludo Se envolve sem medo Se joga no copo Vai ser macetada Se ela é um barulho Eu pedi a minha paixoneira Eu pedi a minha paixoneira Eu pedi a minha paixoneira Não pedi a minha paixoneira Moracha Não pedi a minha paixoneira Vem Vem Suque faredão Vai Existe o que promete O que eu posso ir Receba a qualidade, menino Tem que respeitar Essa é o Brasil que produzir Vai Olha, Swing Bora, Bruno Receba aí a qualidade, menino Jefferson CD Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi E Damiela, Isabela, a Morena quer quicar A Lourinha, a Madicinha Imagina se juntar Que tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem Jogando a raba sem parar Quando elas pira, pira, pira Parou, jogou Larraba no chão Vai, Alex, pisadinha O original Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi E Damiela, Isabela, papá A Lourinha, a Madicinha Vem, vem, receba nos peixes, menino Disse o nano, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas pira, pira, pira Parou, jogou Larraba no chão Vai, vai, DJ Galega, menino Vem, vem, vem Receba a paligada aí, menino Pau, gol, diga Para a Graciela, vem Vem, vem Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi E Damiela, Isabela, a Morena, quer ficar A Lourinha, a Madicinha Vai, vem Imagina se juntar Que tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas pira, pira, pira Parou, jogou Larraba no chão Vem, meu parceiro é Lato Preto da Vila Loba, menino Vem, vem, só nós Olha a TN Já com a minha do Piseiro Meu parceiro Daniel Bento Bora, Rogeri Bora, Renan Vai Olha o swing do Pune O swing da rola, viu, menino E esse cê vai Vai Bora, Torreco Vem DJ Galega Vai Assim, ó Eu fui um cara Saí com a gatinha da balada Aquela noite Na minha casa Foi uma noite de amor Tava bom demais A todo instante Ela queria mais Um barro e metro Aí atrás A gatinha estourou E agora o que vou fazer Pra criar esse bebê Eu sou desmantelado Raparigueiro Raparigueiro E agora o que vou fazer Assim você me complica E virou caso de polícia A culpa não é minha Esse bebê chegou A culpa não é minha Esse bebê chegou É da camisinha que logo estourou A culpa não é minha, esse bebê Chico é da camisinha Que logo estourou A culpa não é minha, esse bebê Chico é da camisinha Que logo estourou Olha o swing do gordinho, vem Bora ali ser confecções A loja que me veste, olha Olha a lisagem lá Vem, vem E vem com nós, tira o grau, vai Eu fui o cara, saí com a gatinha da balada Naquela noite, na minha casa Foi uma noite de amor Tava bom demais, a todo instante Ela queria mais, vou morrer melhor Ai, vai E a camisinha estourou E agora o que vou fazer Pra criar esse bebê Eu sou desmatelado, avarigueiro Vai, vem, receba E agora o que vou fazer E assim você me complica Olha o swing do gordinho Que virou caso de polícia A culpa não é minha, esse bebê Chico é da camisinha Que logo estourou A culpa não é minha, esse bebê Chico é da camisinha Que logo estourou Ô guitarra diferente, viu menino É diferente das iguais Vai, vem Faz o swing, vai Meu parceiro, rapa do robo alto, menino Bora Raquel, vai Vem Chegou a nova dança do DJ Vai, chegou a novidade pra tocar no paredão Se liga aí novinha que é pra você aprender A nova brincadeira de fazer bumbum descer Chegou a nova dança do DJ Chegou a novidade pra tocar no paredão Se liga aí novinha que é pra você aprender A nova brincadeira de fazer bumbum descer É pra fazer bumbum descer Ai, ai, chama, vai, vai, vai É pra fazer bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer É pra fazer bumbum descer Vai, roda o swing, vem Chegou a nova dança do DJ, chegou a novidade pra tocar no paredão Se liga ai novinha que é pra você aprender, a nova brincadeira de fazer bumbum descer Chegou a nova dança do DJ, chegou a novidade pra tocar no paredão Se liga ai novinha que é pra você aprender, a nova brincadeira de fazer bumbum descer Bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer Fazer bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer Bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer Pra fazer bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer É pra fazer o bumbum descer Swing, Lundon, Alex, Guzadinha, Guzadinha, o original Sai, chama, 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 receba, menino Ora, Marina, vem! Alex, Guzadinha, Guzadinha, o original Mas a novinha já vendeu O bumbum no chão, a novinha já vendeu O bumbum na garrafinha, a novinha já vendeu O bumbum é na latinha, agora a novinha vai fazer assim, ó O bumbum na parede, o bumbum na parede Olha o bumbum na parede O bubum na parede, o bubum na parede Vou olhar como uma voz Vai, assim ó, Alex, pisadinha, o original Mas a novinha já meteu, o bubu no chão A novinha já meteu, bubu na garrafinha A novinha já meteu, bubu na garrafinha Agora a novinha vai fazer assim ó Bubu na parede, bubu na parede, olha o bubu na parede Bubu na parede, bubu na parede, olha o bubu na parede Vai, bubu na parede, bubu na parede, bubu na parede Olha o bubu na parede, bubu na parede, bubu na parede Vai, vem, olha o swing, menino Assim ó, e vem com nóis, vai Alegre, pisadinha, o original Alegre, pisadinha, vai Som de faredão, vai Olha o swing do gordinho, vai Quando me vê, ela vem, nessa tabacação Ela se juntou com as amigas que tem um budão Quando me vê, ela vem, com essa tabacação Ela se juntou com as amigas que tem um... Vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com as amigas que tem um budão Vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com as amigas, vai Swig no gordinho E a peste com certeza Vai, bora japonês Vem E vem do nóis Quando me vê Ela vem Nessa é o talta cação Ela se juntou com as amigas Que tem um botão pra não Me vê Ela vem Talta cação Ela se juntou com as amigas Que tem um botão Vai no chão vai Vai no chão vai Vai no chão vai Vai no chão vai Ela se juntou com as amigas Que tem um botão Vai no chão vai Vai no chão vai Ela se juntou com as amigas Que tem um botão Vai Swig no gordinho Vem Fora Danilo Araújo Palma aqui Salve Fernanda Vem Sou de paredão Sou de paredão E vem comigo Vem E uma vez na cama Eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos Foi tudo pra camisinha Aí tu botou fé né Eu representei Tô pedindo pra parar Tu foi sentado Mais de uma vez E vem sentando com carinho Só na malícia Tá uma mozul tá machucando Coleguinha sentando com carinho Só na malícia E uma mozul tá machucando 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 Calma mozul tá machucando Coleguinha sentando com carinho Só na malícia Calma mozul tá machucando 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 É o Saibinho, cantor, cantor, pra tocar nos paredões E Alex Lisabinha, chama Jetsa Sucidez Você mudou comigo, não fala mal da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Ou por favor, me dá uma resposta, ou diz que o culpado fui eu Ou não acaba ou não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena, e sem você não consigo viver Ou não acaba ou não, eu não sei o que faço sem você aqui Você rebeça o perdão, não vou te deixar ir Mas só tem uma coisa pra te dizer Eu amo você Você mudou comigo, não fala mal da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? Ou por favor, me dá uma resposta, ou diz que o culpado fui eu Ou não acaba ou não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena, e sem você não consigo viver Ou não acaba ou não, eu não sei o que faço sem você aqui Você rebeça o perdão, não vou te deixar ir Mas só tem uma coisa pra te dizer Eu amo você É pra tocar assim ó Vem, sai mil do piseiro É pra tocar nos falidões Alegre, espizarinha, chão Caso de Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma